Gonna be the best day ever Gonna be fun forever Cause when we're all together Every day is an all good Party day As melhores águas de todas! É tão fofinho! Não! É um desastre! Ele tá tampando a fonte! Ele tá tampando a fonte! E daí? Me ajudem! Que demais! Se não tirarmos aquele elefante, o parque todo vai explodir! Por aqui! E agora? Por aqui! Que loucura! Minha roupa é de seda! Esperem por mim! Não! Houve um estômago roncando! São os garros! Ei! Ei! Você tem que sair daí! O chão está ficando nervoso! Continue se mexendo! Não temos mais tempo! Eu não quero ver! Eu não quero ouvir! Não posso deixar que isso aconteça! Olha lá! Amendoim! Você conseguiu! Isso foi incrível! E a Laila ainda tá seca! Agora eu só tenho uma coisa a fazer! Peguei! Tá com você! Eu vou pegar você! Um, uma boa tarde!